Música Bem, o Paulista chegando, o Marcelo Toscano, o Léo chutou, gol! Gol! O Paulista! Léo! Direção em cima da marcação, voltou no Pedro Paulo, boa bola pra dentro, olha o segundo! Gol! É de Léo, é do Paulista! Eu sou do Paulista! Música Léo, é do Paulista! Ficou do Paulista! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.